E aí galera do canal Aquarius03, beleza? Quem tá falando é o Alexandre E hoje estamos aqui pra mais um vídeo da fauna marinha E hoje aqui pra mais um peixe da família Pseudocromidia Hoje o peixe aí é o Pseudocromes aldabraensis Também chamado de Doteback laranja, Doteback de neon, Doteback árabe e Neon Doteback Qualquer um desses nomes jogados ali no Google vai te direcionar ao Pseudocromes aldabraensis Importados do Golfo Pérsico Esse peixe atualmente já é reproduzido em cativeiro aqui mesmo no Brasil Com belas cores amarelo e alaranjado Com listras azuis neon que vão desde a cabeça Passando pela barbatana dorsal até a cauda Ele se tornou um encanto para aquaristas Eles atingem aí cerca de 9 centímetros de comprimento E eu indicaria um aquário de uns 100 litros Com muitas rochas para servirem de refúgio ao caso de estresse São peixes com temperamento agressivo Por isso a indicação de um aquário com litragem de média a alta Devem ser mantidos com peixes maiores e moderadamente agressivos Para evitar maiores problemas Então não é legal colocar um desses ali no solano rife Onde o espaço é pequeno ele pode vir a agredir peixes menores que ele Há muitas controvérsias tratando desse peixe Há pessoas que falam que ele pode ser agressivo apenas com os da mesma espécie inseridos depois no aquário E há pessoas que falam que ele pode ser agressivo com outros peixes menores que ele Então fica essa dúvida aí Em questão a isso Mas é melhor não arriscar colocando ele com peixes menores E peixes pacíficos que não vão se defender ali Só vão apanhar É indicado que ele seja um dos últimos ou o último peixe a ser inserido no aquário Porque se você colocar ele primeiro e adicionar peixe depois Ele vai pensar Pô calma aí esse território aqui é meu E vai acabar descendo o cacete ali no outro peixe Então cuidado com isso aí Ele pode vir a predar algum camarão ornamental que possa ter ali no aquário E também se alimentar de vermes de fogo Tornando-se um grande aliado contra esses vermes Pra quem não sabe quem é o vermo de fogo Vou estar deixando algumas imagens aí pra vocês verem Como são criados em cativeiro Sua alimentação se baseia em ração industrializada De qualidade Flocos e granulados eles vão aceitar numa boa Sempre bom manter a qualidade de água Para que ele se sinta bem no seu aquário De resto é um peixe muito lindo Deve ter pessoas que possuem ele em aquário pequeno E o mesmo convive numa boa aí com peixes pequenos e invertebrados Mas pela pesquisa que eu fiz Eu não recomendaria colocar em um aquário pequeno Pois pode ser agressivo Mas vai aí de aquário em aquário Pode dar certo no seu Como pode dar errado no meu Então é basicamente isso Manter a qualidade de água Salinidade ali 1024 Padrãozinha Fichione Se você não quiser ter corais Eu não indicaria pôr em um nano Pequeno Ou só se você for pôr só ele Aí ele fica de boa Mas se for pôr com outro peixe pequeno Eu não indicaria Se você quiser ter um aquário só com ele Pode pôr ali tranquilo A letragem mínima ali uns 30 litros Daria pra você colocar um indivíduo dele Mas sozinho Pra evitar problema com outro peixe Então é isso aí É só isso o vídeo de hoje Fauna marinha Mais um peixe da família Pseudocromídia Vai ter vários outros Que tem muitos pseudocromos ainda É... É isso aí Se quiser ter um aquário Tá aí as informações E as básicas dele É... Deixa o like aí Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos Segue a gente lá no Instagram Que é aquarismo03 Vou tá deixando o link aí embaixo É só você clicar Que já vai direto pra lá É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado É isso Falou Valeu Fui